Você sabia que a sífilis tem cura, mas sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde? Ela é transmitida sexualmente e também durante a gestação para o bebê. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste rápido e o tratamento gratuito. Use sempre camisinha. Sífilis, o diagnóstico, é o primeiro passo para a cura. Proteja-se, teste, trate. Saiba mais em gov.br barra saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto